Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para fora a fim de o crucificarem. Marcos 15, 20 Jesus veio ao mundo para salvar, salvar pecadores. O evangelista João escreveu que Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pagar pelo nosso pecado custou caro, mas Jesus pagou o preço por nossa salvação de forma voluntária e obedientemente. O pagamento não foi com dinheiro, com ouro, com prata ou com joias preciosas. Jesus pagou por nossas culpas com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. O evangelista Marcos nos relata que, após ser condenado à morte, Jesus foi entregue aos soldados que o levaram para o interior do palácio, onde reuniram então toda a tropa. Para debochar de Jesus e se divertir com isso, os soldados vestiram Jesus com uma capa vermelha, puseram em sua cabeça uma coroa feita com ramos cheios de espinhos e então o saudavam como o rei dos judeus. Eles batiam em sua cabeça com um bastão e se ajoelhavam fingindo adorá-lo. Uma das coisas mais surpreendentes é que Jesus, sendo o próprio Deus, resolve não agir, não se defender. Ele aceita tudo calado e passivamente, como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Marcos ainda nos relata no capítulo 15, versículo 20 do seu evangelho, que, depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de o crucificarem. Por que Jesus não reagiu? Por nós. Ele veio oferecer a sua vida para pagar pelos nossos pecados, para que, pela sua morte, nós pudéssemos ter vida, vida eterna. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por te ofereceres em sacrifício na cruz, em nosso lugar e em nosso favor. Obrigado por cumprires o plano de Deus Pai para salvar pecadores. Ajuda-me a confiar em ti. E somente em ti, para o meu perdão e para a salvação eterna. Amém.